A Prefeitura de Nova Friburgo garantiu um grande passo para a realização do carnaval do ano que vem. Conseguiu aprovar pela Lei Rouanet a possibilidade de captação de mais de 2 milhões e 800 mil reais para a festa em 2019. Isso quer dizer que empresas privadas poderão patrocinar um dos maiores eventos do estado do Rio de Janeiro, com a contrapartida de terem o valor abatido no imposto de renda. Aí todo mundo ganha. O objetivo do prefeito Renato Bravo e da Secretaria de Turismo é fazer dessa festa um espetáculo cada vez melhor em Nova Friburgo. Foi muito importante que isso foi uma parceria da Liga com a Secretaria de Turismo, mas é a Prefeitura em geral, com o poder executivo, que a gente nunca conseguiu uma lei, um passo tão bem dado conforme foi esse aqui. Ficaria quase que impossível, sem a ajuda da Prefeitura, que nós fizessemos um carnaval do jeito que foi feito em 2018. E a Prefeitura está nos ajudando muito com a captação desse recurso através da lei que foi liberada para nós. Acredito que vai funcionar. Contamos com o empresariado de Friburgo para nos ajudar a respeito disso. Essa parceria com a Prefeitura, junto com a iniciativa privada, através da captação dos recursos via lei de incentivos fiscais, nós praticamente vamos dar um salto no carnaval de Nova Friburgo, tanto no aspecto técnico como no aspecto de qualidade. E podemos voltar a fazer Friburgo ser o melhor carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro. Friburgo ser o melhor carnaval do interior do Rio de Janeiro.